Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Na aula passada, a gente introduziu um chocalho, né? E hoje eu quero fazer com vocês uma atividade, a gente vai começar a tocar esse chocalho, acompanhando, usando ele como acompanhamento ritmo para algumas músicas, né? A gente hoje vai fazer com a música ao sol, né? Do Vitor Cunha. Então, primeiro eu vou ensinar para vocês como que a gente usa o chocalho, né? Se você não fez ainda o seu chocalho, corre que dá tempo, tá? É só usar uma garrafa pet pequenininha, colocar arroz dentro, fechar, fazer uma arte para ficar bonito, né? Igual esse daqui, tá vendo que eu fiz? E se você tiver alguma dúvida, tem um vídeo anterior, tá bom? Que você pode assistir para ver como que faz o chocalho. E vamos lá. Como que a gente utiliza o chocalho? O chocalho faz som a partir do movimento, né? Ele faz a parte rítmica, a parte da pulsação da música. Então, esse movimento, ó, eu movimento a mão, eu tenho som. Então, eu faço baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E conforme eu vou mexendo isso mais rápido, eu vou tendo mais som. Então, ó, eu quero convidar você a me acompanhar para que a gente possa fazer a música do Vitor Klee juntos, tá bom? Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Pega o seu chocalho na mão e vamos lá. Tchau! 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 Tchau!